Fala aí galera, tudo bom com vocês? Se vocês não me conhecem, eu sou o Gui e sejam todos muito bem-vindos ao Jet Game. E o vídeo de hoje tá meio atrasadinho, já tamo no mês de maio, deveria ter soltado um pouquinho antes, porém tá de boa, ainda tá no comecinho, não alocou nada ainda. Porque eu trouxe pra vocês aqui nesse vídeo os 7 melhores jogos de maio. Esse mês tá meio fraquinho, porém ainda tem muitos jogos sendo lançados, só que não tão bom, né, não tão grandes. Então eu dei uma separadinha aqui nos melhorzinhos pra mim e consegui tirar 7 jogos pra mostrar pra vocês aqui nesse vídeo. Então antes de começar a lista, já deixa aquele like no vídeo e se inscreve no canal que você vai me ajudar demais. E bora ver os 7 melhores jogos do mês de maio. Logo no comecinho do mês de maio, sendo lançado no dia 5, também conhecido como amanhã, se der tudo certo eu lançar esse vídeo aqui no dia 4, teremos o Track 2 Yomi. Jogo de Samurai em 2D, bem violento, parece aí o Ghost of Tsushima em 2D, eu sempre faço a referência. Preto e Branco ali, fazendo referências aos filmes mais clássicos de Samurai e tal. Parece tá bem divertido de jogar, tem partes ali de plataforma, o combate parece tá bem visceral. É disparado que eu mais quero jogar esse mês, tá? Tá bem divertido de ver ele mesmo, bem bonitinho. E ele vai tá saindo no dia 5 pra todo mundo, tá? Pra Playstation, pra Xbox, pra PC. E ele vai tá saindo diretamente no dia 1 aí, no Game Pass. Então na quinta-feira aí, se você tem o Game Pass no PC ou no console, tanto faz. Já vai lá baixar o jogo que eu tenho certeza que esse aqui vai ser bom, dia 5 de maio. Indo pro dia 10 de maio, vai ter o lançamento do Salt and Sacrificing. Continuação do Salt and Sanctuary, é um jogo que ele é um Souls-like em 2D, né? Se você já jogou o primeiro jogo, você sabe aí mais ou menos a pegada de dificuldade que ele tem, né? Já que ele é um Souls-like. Estilo aí um Blasphemous, alguma coisa assim. Aquele joguinho desenhado de lado, só que com as mecânicas de Souls-like, né? Que deixa ele bem desafiador. E assim como o primeiro, espere classes aí, níveis de habilidade e crafting aí de novas armas e equipamentos a partir dos magos que você vai matando aí, que são os inimigos durante o jogo. Uma coisa legal desse jogo aqui é que ele tem co-op local, tá? Num tempo que a gente tá hoje aí, que só tá sendo lançado co-op online e tudo mais. Você pode ter aí aquela diferença de jogar com o seu amigo ali no sofá. E o Salt and Sacrifice sai dia 10 de maio exclusivamente pra Playstation e PC, tá bom? Por enquanto não vai ter no Xbox. Imagino que no futuro vai tá saindo, que foi o que aconteceu com o primeiro. Porém, no começo agora vai só pro dia 10, pro Playstation e pro PC. Três diazinhos depois aí, dia 13 de maio, chega o jogo do Evil Dead, que tá concorrendo aí pra ser o melhor desse mês. Praticamente aí o Dead by Daylight dos filmes aí do Evil Dead, de uma noite alucinante aqui no Brasil, né? A morte do demônio. É praticamente aquele jogo igual o Dead by Daylight mesmo, igual o Jason, onde um jogador aí controla o monstro, no caso os monstros aí do filme, e um grupo de jogadores ali de sobreviventes controla ali os outros personagens, tentando fazer o objetivo no cenário pra você poder ganhar a rodada. É mais um jogo que vai ser lançado nesse estilo aí, tá? Eu acho, inclusive, que já tá até meio saturado, porém, como tá lançando esses jogos aí exclusivos dessas franquias de filmes, ele tem os diferenciais do filme, né? Que ele já é bem carismático. Inclusive, o próprio Bruce Campbell vai tá fazendo a dublação do Ash. Vai ter os Minions aqui, você não vai ficar só fugindo, né? Você vai poder bater neles também e tal, com a sua mão de motosserra. Parece, tá? Mais visceral que os outros. Tomara que tenha os seus diferenciais aqui, que eles façam valer a pena o que tiver. E ele vai sair dia 13 de maio pra todo mundo, incluindo o pessoal do Nintendo Switch. E aí, no dia 19 de maio, chega o Vampire The Masquerade Swam Song. Ele vai ser um RPG baseado aí nos clássicos de RPG também do Vampire The Masquerade. Tanto aqueles de livro, quanto os digitais mesmo lançados há muito tempo atrás, que é um jogo clássico, né? E você vai controlar três personagens aí, três investigadores, que estão investigando casos de assassinato e corrupção ali em Boston, envolvendo ali o mundo dos humanos e dos vampiros em segredo, tá? Ah, você tá ali disfarçado, você não pode mostrar que você é um vampiro. O jogo vai ser praticamente aí baseado em escolhas, e você vai ter diferentes formas ali de fazer suas builds, de atribuir seus pontos ali para os seus poderes de vampiros. Cada um vai ter uma coisa diferente ali, talvez de persuasão, de você ler a mente da pessoa, de você fazer um picklocking pra poder abrir as portas e tudo mais. Tudo isso aí tendo que você manejar o seu disfarce pra ninguém descobrir que você é um vampiro e segurar sua sede de sangue, né? Quanto mais você vai usando os seus pontos em diferentes partes da sua árvore, você vai tendo que segurar mais aí, às vezes, a sua sede por sangue e acabar ficando descontrolado. A ideia do jogo é bem boa, o Vampire The Masquerade, principalmente os jogos de livra e RPG de mesa mesmo, ele é muito forte, ele tem bastante coisa pra o pessoal se apoiar. Eu espero que esse aqui seja legal, porque ele parece que tá bem feinho, e infelizmente os gráficos dele não estão tão legais. Se tratando de expressão facial ali, de movimentação, não é algo que me chama muita atenção. Eu espero que honre aí a franquia e o peso que ela tem. Ele vai sair dia 19 de maio pra geral, incluindo também o Nintendo Switch. Um dia depois, no dia 20 de maio, terá o lançamento do Dolmen. Jogo esse aí que é um Souls-like com temáticas espaciais aí e é brasileiro. O jogo vai trazer elementos de RPG e uma mistura de ficção científica com o Cosmic Horror e você vai explorar o planeta Ravion Prime em busca dos cristais do homem aí que pode mudar o curso da exploração espacial. Parece que tá bem legal aí, principalmente se você gosta do Souls-like, eu acho que vai valer a pena você dar uma chance aí. Tá bem bonitinho os gráficos. O estúdio brasileiro que tá sendo feito aí é o Massive Work Studios. É legal aí, né? Estúdios brasileiros envolvidos nesses projetos maiores. Infelizmente a gente sabe como é difícil trabalhar com esse ramo aqui no Brasil. Não tem tantas oportunidades. Quando você pega um projeto aí que tem um escopo um pouco maior aí que você vê que envolveu um pouco mais de dinheiro, tal, de recursos, é bem legal. Tomara que dê certo aí. E esperamos que cada vez mais os estudos brasileiros aí possam estar trazendo esse tipo de jogo pra gente. Ele vai sair dia 20 de maio pra geral aí. Playstation, Xbox e PC. E no dia 26 de maio, se você gosta de jogo de tiro, vai sair o Sniper Elite 5, continuação da série Sniper Elite. O jogo que é focado no stealth vai te pôr na França em 1944, lá na Segunda Guerra, como sempre, onde você, o atirador de elite Carl Fairburn, tenta frustrar a Operação Kraken, projeto nazista que pretende impedir a infiltração dos aliados na Europa. Pra mim, esse jogo aqui tá parecendo mais uma DLC do 4 do que propriamente um jogo novo. Ele parece meio ultrapassado ali em muitos aspectos dele, tá? Porém, ele tem todo um apelo legal aí, né? De você ficar atirando de longe. Tem aquela killcam com raio-x que você pode atirar na cabeça, atirar nas bolas dos caras. Então, assim, é bem legal de ser jogado, apesar de ter sim uma aparência um pouco mais ultrapassada. E ele vai sair direto no Game Pass, no Xbox, tá? Então, se ele for bom ou não, vale a pena você experimentar por lá, se você tiver o Game Pass aí ou no seu PC ou no seu console. Então, se você quer meter tiro aí em nazista, no dia 26, Sniper Elite 5. E pra fechar o mês, lá no dia 27, pro pessoal mais saudosista, vai sair o Pac-Man Museum Plus. Quando eu treino jogos clássicos do Pac-Man, que vai reunir 14 jogos aí da franquia, incluindo aqui jogos que estavam travados originalmente, né? Apenas nas plataformas onde eles foram lançados lá na época, como nos arcades, por exemplo. O jogo também vai sair pra todo mundo, inclusive pra Nintendo, e no dia 1 também no Game Pass. Então, se você curte aí o Pac-Man, se você é aquele cara mais saudosista, vai lá e joga no dia 27. Se você não curte também é de graça pelo Game Pass, então vai lá experimentar dia 27 pra todo mundo, incluindo Nintendo. Então, esses são os melhores lançamentos aqui do mês de maio. Comenta o que você achou deles, se algum desses te interessou, ou se tem algum que você tá de olho e eu não coloquei aqui na lista, firmão? E também não se esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal de novo, se eu já tinha pedido, vou pedir de novo porque você vai me ajudar bastante. São 12 vídeos toda semana, você vai gostar do conteúdo que eu tenho por aqui, firmeza? Então é isso aí, eu vou indo nessa e é nóis. Fui!